Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Se calhar só dissemos mal. Não, não, por acaso sempre que estive atento. Ah, bom. Olha, bem-vindo. Obrigada por teres dito que sim a este nosso convite. Que nós queríamos muito falar contigo sobre muita coisa. Temos muita coisa para te perguntar. Já sabes que vais ficar aqui até bem perto das 11. Vamos a isso. Não tens dentista, não tens nada. Não, não, não. E as pessoas vão saltar da cadeira. Quem é que é mais fixe? Nós a ópera. Não, isso. Bom, dá a ópera cantada? Tão bom. Ora bem, estás aqui. Podias estar por outro motivo qualquer. Podíamos ter-te convidado só porque sim. Queríamos conversar contigo e seria válido mesmo. Mas estás também porque estás em palco com o Grease. Com o Grease. Isto é uma coisa mítica, não é? É, não é? Dá aqui uma responsabilidade. Eu trouxe a t-shirt errada pela senhora. Essa t-shirt do Kill Bill. Bem, mas é uma loucura também. O Tarantino também é assim um bocadinho maluco. Mas devia ter trazido hoje a t-shirt do Grease. Vou coar aqui o fly. Agora vamos redimir. Olha, fala-nos lá então um bocadinho desta sua vida. Não, lá está. O Grease, lá está, é mítico. Para quem se lembra do filme, começou por ser um musical da Broadway que correu tão bem, tão bem que deu origem a um filme. Tu vejo-te coisa no estrangeiro, Suzana. Desculpa. Nunca vi o Grease. Nunca me calhou ver o Grease. Casino Estril será a sala onde vamos ver o batacolo. Estamos a combinar. Lá em grupo, sim. Mas sim, portanto, e há toda uma nova geração que desconhece o Grease, ou pelo menos a importância e a força que o Grease teve quando saiu. Portanto, eu acho que este musical tem todas as razões para que as pessoas, os saldosistas, vão lá assistir a um Grease à portuguesa e as novas gerações que fiquem a conhecer o que foi o Grease e o que é e o que é que significa esta energia positiva e bem disposta de que é o Grease. E tu próprio, aqui, vai neste... Estávamos todos a olhar para o cabelo, Dilma. Está tudo a azar-se muito a John Travolta, não é? Tu estás melhor que o John Travolta. Sim, o John Travolta, a esta altura do campeonato, já está um bocadinho, vá, vamos descansar. Sim, sim, sim. As tuas calças aqui também estão quase pelo umbigo? Ou lá atrás disso? Não, estão, estão, aliás, foi uma coisa com que eu me debato todas as noites. É tipo... Ou manhãs, eventualmente. Exatamente. E quem é a tua parceira que tem aqui um penteado à maneira? A Mariana Marques Guedes, que é a nossa Sandy, ela é, de facto, fantástica e canta muito e tem este espírito que tinha ali, Newton-John, desta personagem que chega ali ao high school de Rydell, que é um bocadinho ingênuo, um bocadinho naif e coitada, e ele leva com aquela energia toda dos Grizzers, das Pink Ladies e dos T-Birds, e depois no fim do filme acaba por ser transformada, no final do musical acaba por ser transformada, eles trocam quase de posição e da origem ao The Wonder Woman, que é mítico também, as canções são míticas. As músicas neste musical estão traduzidas para português? Não, as canções são aquelas que o público conheceu. Podemos dizer que há ouro que fazemos a letra. Ok, ok. É um sing-along, é um sing-along. Cantem connosco. Tens tudo o que eu quero. Oh, oh, oh. É só estranho. Até podia ficar giro. Sim, exatamente. Essa foi uma das minhas primeiras perguntas quando o Paulo Costa me convidou. Foi justamente tipo, eu tenho em relação às canções. Vai ser, tu és a única que eu quero ou eu dou o André One? Viste muitas vezes o filme? Sim, vi algumas, não vi muitas. Incluindo o Gris 2, que é um furos abaixo. Ah, não, o Gris 2 não vale a pena. O Joel. Não se quer dizer, o Gris 2 não vale a pena. O Michel Pfeiffer em Paikon 12. Aliás, foi onde a Michel Pfeiffer se eu conheci ao grande público foi no Gris 2. Foi, foi, foi. Mas não vale a pena. Não, não, não. Não perdi nada. Não vale a pena. Mas vi só quase na semana de estreia. Queria tentar procurar, porque a própria estrutura da peça está mais próxima, está mais próxima, não. É mesmo o musical da Broadway e não o filme. Portanto, há muita coisa no filme que acontece, que não acontece no musical da Broadway e vice-versa. O que é que achas que é mais completo? Assim, eu acho que o mais apurado é o filme. Porque o musical foi onde tudo começou e depois há coisas, as coisas, as pequenas imperfeições do musical foram limpos no filme. E outras coisas que são fortes, algumas relações, a relação do John Travolta com o Knick e que dá origem ao Grease Lightning. Isso tudo foi muito mais aprumado depois no filme. Portanto, nós fizemos ali um híbrido em relação às relações de um e à estrutura narrativa do outro. E, portanto, nós estamos muito felizes. Temos tido a sala cheia. É um grupo absolutamente incrível, super motivado. Raramente apanho um grupo tão saudável. Quando digo saudável, nós cuidamos mesmo uns dos outros. E vocês são imensos. E se transpirem em palco. Imagino, para fazer aquelas coreografias todas com os ganhos entre aspas. Exatamente. Com muita dança, muito suor. E como é que é cantar? Tu já... Cantar enquanto danças. Porque eu faço o livro. Danças e representas. É mais difícil. Aliás, nós quando estávamos a ensaiar, nós fazíamos a parte musical e depois a parte dançada. À parte, os dias mais difíceis da minha vida foi quando tivemos que juntar-nos dois. E perceber que tem que haver respiração e cardiovascular que permita as duas coisas. Nunca tinhas feito um musical? É o teu primeiro musical? Não, já tinha feito... Fiz inclusive uma opereta com o Fernando Gomes. Foi a última coisa musical que fiz em palco no Malaposta. Cantar não era novidade para ti? Não era novidade. Ou seja, eu não sou um cantor. Eu sou um ator que se tiver que cantar, canta. Tive formação musical suficiente para saber quando estou desafinado, quando não estou desafinado. Conhecer a minha tacitura vocal que permita chegar... Tancitura vocal? Claro. Tancitura vocal, no fundo, é o alcance que a tua voz permite. Amplitude. Eu não tenho tancitura vocal. Não. Tens, tens, tens. Estás aqui e estás a ter... Mas às vezes às vibratas e ao níveis de manhã. Eu já ouvi os ouvintes também várias vezes. Principalmente quando não tenho café. Sim, sim, sim. Quando não tenho café eu também o meu vibrato funciona muito bem quando não tenho café de manhã. Muito bem. Olha, já vamos continuar a conversar contigo. Fazemos só aqui uma pequena pausa porque isto em rádio tem que se pagar, não é? Vamos aos nossos... Não craves dinheiro ao Diogo. Não, volta de educação. Não, compromissos comerciais. E já voltamos a falar então com o nosso convidado de hoje. É o Diogo Morgato. Estamos também em direto na internet, não estamos? Estamos em direto. É Facebook ou Instagram? Está-te doido. É Facebook. Estamos em direto no Facebook. Então vá acompanhando a entrevista. Temos mais coisas para perguntar ao Diogo. E daqui a pouco, sim, vamos fazer o 5 minutos Mais Coisa Menos Coisa com ele com perguntas muito profundas. É o Deus. Sim, sim, sim. Tu prepara-te. Preparem-se, vocês. Eu quero uma boa desculpa para acordar cedo. Mas não acordaste assim tão cedo, não é? Nada disso, Teto. 10 horas isso já devia... O que eu já fiz normalmente até às 10 horas muita coisa já vi. Olha, estava aqui a ler. Não tens nada a ver com o que é que foi. Estava aqui a ler que tu começaste como modelo, não é? Pai, é difícil dizer se foi bem isso. Mas o que não se percebe porque tu és feinho. Como é que isso aconteceu? Pois, exato, eu sei. Quem é que trata bem nesta equipa? Em que ser feio estava na moda. Não, nem foi bem assim. Eu fui meio apanhado neste meio. Tirei-me umas fotografias, ganhei uns trocos com isso. E por alguma razão desde essa altura que as pessoas têm esta ideia de que eu comecei como modelo. Tu querias ser contabilista, na verdade? Se as pessoas forem lembrar do que é que eu fiz como modelo ninguém se lembra de nada porque eu fui, como é que eu ia dizer, inexistente como modelo. Portanto, foi... Olha, isto de eu dizer que tu és feinha é só porque o Paulo Fernandes é muito ciúme. Ah, ok. Toda a manhã... Já percebi. Tens estado. Ah, a Wandaú está toda contente. E caso tens a desprezar é brincadeira, não é? Não é? Pergunta ao António Fagundes como é que ele saiu daqui no final da entrevista. É reusado. É muito... Não posso olhar para outro homem mesmo que seja de uma forma... É muito chato. É muito chato. Ainda bem que estamos a resolver isso de uma forma bastante privada. Sim, sim. E super adulta. E super adulta. Olha, continuando a falar do facto de seres feinho... Tu ficaste muito conhecido nomeadamente nos Estados Unidos da América por causa daquele teu papel de Jesus, não é? Até ficaste com o nome de Hot Jesus. Aí vamos nós outra vez. Não, repara. Isto é profissional. Vamos lá falar sobre uma coisa super atual, não é? Só faltaram quatro anos. Vamos a isto. Vamos lá. Não, é porque nós queremos muito saber. Como é que foi? A sério, isto pode ser uma conversa. Isto não vai acontecer esta manhã. Vai, vai, vai. Esta conversa tem pelo menos cinco anos. Não vale a pena falar sobre isto. Nós só queremos esclarecer como é que foi a tua idade. O Pratá foi muito, muito... Estás muito melhor aqui nas manhas da época. Foi muito boa, Vanda. E mais? É que nós queremos é que tu digas bem de nós. Ah, não, vocês são muito melhores que a Oprah. Não é? Era aí que nós queremos. Olha, olha, comece logo aqui pelo estúdio que é incrivelmente melhor. É muito maior. O luxo é gigante. Atenção que a minha água está à temperatura ambiente. Atenção. Sem o vosso. Na Oprah havia água gelada com gelo. O que é isto? Não sei de mim. Não sei de mim. Não sei de mim a ninguém. Logo aqui estamos a falar de vários patamares acima. Portanto, a Oprah não é simpática de todo. Não domina a palavra também. Não domina a palavra. Às vezes engasga-se, inclusive. Tu tiveste que facilitar a entrevista muito. Tive que ajudar. Eu tive que me perguntar as respostas. Sim, claro. Atenção, se isto é possível. Portanto, vejam lá. Não, já resolvemos. No fundo, o que estávamos a fazer é, como diriam os americanos, fishing for compliments. Queríamos só que tu os gastas e dissesse. Não se compara, mas com alguém. Não, eu tive que pedir para ser convidado. É diferente. Aqui eu tive que pedir para ser convidado. Não, foi ao contrário. Olha, voltemos então a uma coisa mais séria. Novelas, teatro, séries. Sentes-te mais confortável numas coisas do que noutras ou para ti tanto faz? Eu, honestamente, há algum tempo atrás eu dizia que sentia-me mais confortável numa coisa, noutra. Sinceramente, tem a ver com quem tu estás a trabalhar. Isto é um trabalho que se faz em coletivo. Não há como... Eu posso gostar mais de um género ou de outro, mas no final do dia são as pessoas com quem tu estás a trabalhar que fazem aquilo que tu estás a fazer. E, portanto, seja... Eu já fiz coisas em que aprendi muito curtas metragens à borda e houve trabalhos em que eu fui incrivelmente bem pago e fui muito infeliz nesse trabalho. E não aprendi nada. Ai, queria tanto saber quais, mas não me vais contar, pois não. O quê? Queria tanto saber quais é que foi esse trabalho que eu fiz, mas não vais contar. Mas, ao processo, isto para responder à pergunta nesse sentido em que já não tenho um formato. A história que nós estamos a contar se vale a pena, se motiva, se eu sinto que vai mexer com as pessoas, se vai ser interativo com as pessoas, se as pessoas vão se sentir indignadas, questionar coisas. E o grupo com quem estás a contar, sejam ele atores, técnicos, tudo isso. Dá-se por ti a escolher os projetos pelo grupo em que estamos a fazer isso? Já começo a perguntar quem é que vai estar, quem é que vai realizar, quem é que vai não sei o quê, quem vai dirigir. Porque sei que a história pode ser incrível, mas se a energia não for saudável, se não partilharmos da mesma ética profissional, da mesma vontade de querer fazer uma coisa, estar nas coisas pelas razões certas faz toda a diferença, sejam elas quais forem. Sim, sim. E portanto... E dá-lhe que traz isso também, não é? E a eficácia e o respeito pela profissão que se faz. Talvez, essencialmente, ele vá no lombo e aprende-lhe. Mas, ou seja, é isso. E se calhar, às vezes, prefiro aceitar uma coisa que até não tenha se calhar grande projeção ou grande impacto junto do público, mas eu saiba que as poucas pessoas ou as pessoas, o grupo que vai receber esse trabalho vai apreciá-lo naquilo que ele merece ser apreciado, do que se calhar ter um grande golpe comercial, um grande comercial, um grande filme que depois não se traduz em nada de jeito. As pessoas vão a ver assim, ah, é isto. A variável ganha, assim, agora daqueles atores mais conhecidos a nível dos Estados Unidos com quem tu gostasses de trabalhar. A Tom Hanks. Ah, não é possível de ser um porreiro para seguir ir para os copos com ele. Podemos estar perfeitamente, redondamente enganados, mas eu também tenho essa noção que o Domingos é de ser um porreiro. Gostavas de ter entrado a algum filme que ele fez? Vem cá para a semana. Ah, pois é. É o teu próximo. Gostavas de ter entrado a algum filme em que ele esteve? Pai, eu acho que um dos filmes mais importantes para mim, para aquilo que eu faço que mexeu mesmo comigo ao ponto de bolas do que é isto que está aqui foi o Forrest Gump. É o filme da vida. É muito complexo. Forrest Gump é um filme que faz sentido às histórias existirem. É um filme que motiva o espectador ao ponto de a pessoa se sentir motivada a mudar a sua vida a fazer sentido às pessoas que muitas vezes vão dizer o que é que andamos cá a fazer esse tipo de coisas. Uma história como o Forrest Gump inspira muita gente. Dá sentido a muitas coisas. E eu acho que o poder de contar histórias e é por isso que eu me sinto tão privilegiado a fazer aquilo que eu faço. Já tive vários episódios em que mesmo fazendo papéis os mais pequeninos tocam a um grupo de pessoas ou a uma pessoa em específico de uma forma incrivelmente especial. E portanto só conseguir fazer isso para mim é um privilégio para lá de qualquer explicação e para lá de qualquer remuneração e portanto não há explicação para mim. Eu costumo dizer por exemplo que eu não gosto de trabalhar num impossível eu gosto de trabalhar numa coisa extremamente difícil. Os mágicos por exemplo um ilusionista que faz de aparecer numa garrafa nós dizemos bolas aquilo parece impossível. parece impossível mas aquilo não passa de uma coisa extremamente difícil e muito trabalho e muita disciplina e muita dedicação. Eu acho que aquilo que nós fazemos não pode ser diferente. Aquilo que vocês fazem como comunicadores não pode ser diferente. Quase roçar o impossível não é uma ambição desmedida é o querer dar mais do que daquilo que fazemos. Nós acordamos às cinco parecem-me ser às vezes parece que estamos alcoolizados de manhã mas é a chamada bedeira do sono. Olha uma última pergunta antes de te submetermos aqui ao cinco minutos e eu sei que pode não ser uma pergunta de fácil resposta aliás quando me perguntam isto eu digo sempre eu não faço grandes planos mas a seguir o que é que segue? O que é que já tens assim mais projetos? Eu tenho a minha vida planeada há dois anos Eu gosto das coisas eu não gosto de andar à deriva não gosto nada de andar à deriva Eu também não disse que andar à deriva Não, não, não andar à deriva não sei o que dizer Há pessoas gostam de esperar aquela coisa do hoje ou ser surpreendidos é mais por aí Tu gostas de planear? Eu gosto de ter um plano gosto de ser surpreendido e se tiver que o plano A passar para o plano B isso acontece faz-se um bocadinho de desvio mas gosto tenho as coisas mais ou menos organizadas há potencialidade de dois filmes americanos para o próximo ano um deles inclusive rodado em Portugal o que é ótimo era um filme que estava apontado para ser para a Argentina e eu mexi uns cordelinhos e conseguia trazê-lo para cá o que eu acho que ajuda a dinamizar Portugal ajuda a dinamizar a nossa cultura Está tão maltratado Pronto isso agora já dava outro programa podemos combinar isso há pessoal que é ferranho do futebol eu sou ferranho desse tipo de coisa mas portanto isso vai acontecer e depois há aí umas coisas de surpresa também que vão acontecer para o próximo ano eu gosto de guardar quando o Sérgio Navigado saiu por exemplo toda a gente de repente tu mas como assim de onde é que isto saiu e já o ano passado com o filme do Netflix também aconteceu aconteceu isso foi tipo assim tu mas espera aí tu agora está no Netflix eu gosto de guardar mas portanto respondendo ou não respondendo não deitar foguês antes de outras coisas acontecerem há projetos há coisas a estar acontecendo e há o Solum que a minha longa metragem também é saída de ficção científica já na Fevereiro regulado nos Açores 5 ilhas dos Açores um filme esta é a ambição de fazer um filme claramente de ficção científica que nós não temos praticamente até agora tivemos uns toques tentativas mas que ficam sempre ali uma coisa tipo isto não é bem ficção científica tivemos o Eduardo da Companhia de resto ser quase Twilight a esta distância de todas essas séries parecem ficção científica mesmo muito bem olha então fica por aí que nós agora vamos só perguntar aqui à Cláudia Capel